Olá, hoje temos uma questão de física envolvendo deslocamento escalar e distância efetivamente percorrida. Bem, o enunciado é um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são respectivamente de... Temos cinco opções. Em primeiro lugar, é interessante que a gente desenhe aqui uma reta, né? E nessa reta a gente coloca tudo o que está acontecendo. Está aqui a reta, né? E aqui embaixo a gente vai colocar o quilômetro, né? Da estrada, da rodovia, da pista. Aqui seria o quilômetro zero. Então a gente vai verificar os que existem. Quilômetros 32, 50 e 60. Então, aqui seria o 32. Aqui seria o 60. E aqui seria o 50. Bem, a partir daqui, a gente tem as opções. Então, o seguinte, o móvel parte do quilômetro 50. Então, o móvel. Vamos supor que aqui seja um móvel, certo? Uma bolinha. Um carro. E vai até o quilômetro 60. Então, o que é que acontece? Esse móvel está aqui e ele vai até aqui. Certo? Seria como se fosse assim. Seria o sentido dele, né? Da esquerda para a direita. Mudando o sentido, o movimento vai até o quilômetro 32. Então, ele muda o sentido. Então, ele vem para cá agora. Então, vamos que ele vai fazer. Ele vai até o quilômetro 32. Então, ele parte daqui e vai até o quilômetro 32. Então, ele estaria agora nessa posição aqui. Perfeito? Lembrando que a direção tem ligação com o ângulo. E o sentido, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ao ângulo de toda essa linha. Bem, a pergunta é o deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida. Pessoal, o seguinte. Deslocamento significa você sair de um ponto e chegar no outro. Por exemplo, você está bem aqui. Você sai daqui, vai por aqui, por aqui, por aqui. Chega aqui, né? Chegou nesse ponto. Na realidade, o que foi que você fez? Você saiu daqui e foi até aqui. Vamos supor que você pudesse fazer isso em linha reta, né? Mas se você fizer o seguinte. Se você sair daqui, vai por aqui, volta, volta, volta e volta para o mesmo canto. Seu deslocamento foi zero em relação a escalar. A pessoa voltou para o mesmo canto. Certo? Então, esse conceito aqui, olha. O deslocamento escalar. Qual é o ponto de partida dele? Foi esse aqui, quilômetro 50. Qual é o ponto de chegada dele? Quilômetro 32, que foi o último, né? Que ele está. Então, qual é o deslocamento escalar? Seria o quê? Seria o último ponto. Seria 32 menos 50. Certo? O último, 32 menos 50. Então, isso aqui vai ser igual a menos 18 quilômetros, né? Então, se a gente observa as opções. Deslocamento escalar distância percorrida respectivamente. Aqui não é que aqui tem 28 a primeira. Essa resposta aqui estaria errada. Essa aqui estaria errada. Essa aqui também restam a C e a D. E o que seria a distância efetivamente percorrida? Bem, a distância efetivamente percorrida é aquela que realmente eu percorri. Mesmo que eu ande em círculos, que eu vá e volte, né? Foi o que eu percorri. Não é o deslocamento escalar, que é em relação ao ponto de saída e ao ponto de chegada. Bem, então, o que foi que eu percorri? Olha, eu percorri aqui de 50 para 60. Então, percorri aqui no caso de 50 para 60. Seria o quê? Seria pego o final 60 e subtraio do inicial. Menos 50. 60 menos 50, você dá igual a 10 quilômetros, não é? E o outro? Aí eu fui agora de 60 a 32, né? Comecei a escalar, vai ter que ser em módulo. Seria o quê? Seria menos 32, né? Menos 60, porque ele saiu em módulo. Ele saiu daqui e foi até aqui, de 60 para 32. quanto é menos 32, mais 32, né? Mais 32, que é aqui, menos 60. Isso dá igual a menos 28. Como é módulo, vai ficar igual a 28. Então, o que seria? Seria 10, né? 10 mais 28. Quanto é isso? 38 quilômetros. 38 quilômetros. Uma aqui também é quilômetro, né? Qual é a resposta, então? Se a gente analisar as opções, está aqui, 38 quilômetros. Essa aqui é 18, está errada. Então, seria o item C. Pessoal, grato pela atenção. Continue nos prestigiar, avaliar nosso canal. E assim, inscrever em nosso canal. Até a próxima.